Música We can love... Ai, essa ficou na cabeça. Chico Martins, www.chicomartins.com Dá pra ouvir todas lá, né Chico? Isso, dá pra ouvir. Tá em trechos, tem todas, tá em trechos, mas tá lá. Quem te ensinou a ser músico, Chico, na tua família? Olha, o meu pai, o meu pai que me ensinou os primeiros acordes de violão, né? Quando eu nasci já tinha um violão dentro de casa, o meu avô já tocava um violãozinho, né? Aquela coisa... O meu avô tocava aquelas coisas bem do interior, assim, né? De raiz. Isso. E o meu pai já tocava umas boemias, mais boemias, assim, né? Mas era uma coisa de bom gosto, chorinho, assim. Meu pai tem um bom gosto pra música também. Dali que nasceu. Daí, você vem a camélia antes ou depois de você? A camélia é mais nova que eu. Mais nova? Isso. Uma família musical. Trazemos todos aqui no Portura Catarina. Tem um outro irmão também que toca, o Zé Hernani, que dá aula de música lá também. Ah, é uma família de talentos, então. Eu queria conversar mais, mas eu queria ouvir mais. Eu acho que eu vou ouvir mais pra galera conhecer o teu trabalho. Ele é de Floripa, Amor e Floripa, claro, é da Banda das Aranhas. Não largou o DAS ainda. Mas tá à disposição pra você conhecer mais. Acesse o site dele. Ah, realmente o volume que eu agora queria ouvir é essa aqui, ó. Na Soma. Maravilha. Somos nós. Ela parece tão interessante. Maravilha. 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 As você e eu, eu e você. A ver a música sem teu amor Fugindo da solidão Sem saber pra onde vou A ver a música Sem teu amor Fugindo da solidão Sem saber pra onde Que amanheça eternamente E que você esteja sempre aqui Que amanheça eternamente E que você esteja sempre Que amanheça eternamente E que você esteja sempre aqui Que amanheça eternamente Sabia que na soma também ia me pegar Aliás, todas estão tocando lá no fundinho Mulheres, né? A gente adora essas coisas de amor Você tá bem romântico mesmo, né? Verdade, né? Mais romântico que até eu não sabia que era tão romântico Não, você tá com um ar de Jorge Versilho Nas composições E uma vibe do Cidade Negra dos anos 90 Na vibe, no clima, na musicalidade Que maravilha Queria conversar com você horas Mas eu quero te ouvir mais Será que tem como fazer mais uma? O programa tá acabando Eu quero usar e abusar da tua visita aqui hoje Chico Martins Pra quem curtiu Tem como conhecer mais o cara lá no site Chico Martins, ponto Contem como ouvir as músicas dele lá também Não se desesperem Ele não vai largar o Daza É só um projeto paralelo Né, Chico? Isso aí Nem tudo são flores? Será? No meu vestido, sim Um, dois Nem tudo que se abre é o céu Nem tudo são flores Entendo a trajetória do mundo, meu bem E o vai e vem dos amores Nem tudo que se abre é o céu Nem tudo são flores Entendo a trajetória do mundo, meu bem E o vai e vem Quando eu me desprendi, você chorou Chorou, chorou, chorou Nas doces lembranças de nós dois Mas quando eu chamei, você não viu Você nem ligou E agora o mundo, o mundo andou Nem tudo que se abre é o céu Nem tudo são flores Entendo a trajetória do mundo, meu bem E o vai e vem E o vai e vem A vida nos cobra a solução Nos faz inventar um novo amor Quero guardar o que foi bom Lembrar do que valeu a pena A vida nos cobra a solução Dos quais inventaram um novo amor Quero guardar o que foi bom Lembrar do que valeu a pena Curtiu? Claro, não tem como Tá vendo como Santa Catarina tem gente talentosíssima O Chico, natural de Floripa, isso? Claro de Floripa Participou hoje do Cultura Catarina Quero te agradecer muitíssimo, adorei Muito obrigado, me convidem sempre Eu vejo o maior prazer O teu trabalho é ótimo Parabéns também ao Gui Obrigado, Anaí E é isso aí Domingo que vem, então, tem mais Segunda-feira tem reprisa ao meio-dia Não esqueça A gente vai finalizar com uma música Da irmã do Chico Martins Que também é do mundo da música A gente vai trazê-la aqui um dia A Camélia Peço pra você tirar um som dela Enquanto isso Enquanto eu repito o teu site ChicoMartins.com Acesse, conheça mais E baixe músicas por lá também Tá bom? Até domingo que vem Fiquei pensando Se eu olhei demais pro rio Infinitamente passanquim Em acenos ofertivos Me oportunizando histórias Me chamando e eu não fui Será que é tarde? Acho até que ainda é cedo